Se você já experimentou um sonho lúcido, já deve saber o quanto ele é divertido e interessante. Mas quais são os benefícios reais que ele pode trazer pra gente? É claro que ainda não sabemos tudo sobre esse fenômeno, mas alguns cientistas e pesquisadores já conseguiram chegar a algumas conclusões sobre ele, e viram que ele tem um grande potencial de trazer benefícios pras nossas vidas. E se esse tipo de assunto é novo pra você, e você não sabe do que eu tô falando, um sonho lúcido acontece basicamente quando você tá ciente de que você tá em um sonho, e ao mesmo tempo tem a capacidade de controlar tudo que tá à sua volta. Eles acontecem quando a gente atinge o sono REM, que é uma sigla em inglês que significa movimento rápido dos olhos, onde nossa atividade cerebral aumenta e atingimos um sono mais leve. E hoje eu vou te mostrar alguns dos principais benefícios que você pode ter quando você começa a praticar os sonhos lúcidos. 1. Melhora as suas habilidades motoras. Existe um artigo que mede como o sonho lúcido pode melhorar as nossas habilidades motoras. O pensamento por trás desse estudo foi que, por exemplo, se você tem um sonho jogando basquete, você não tá jogando de verdade, é claro, mas a mesma parte do cérebro é ativada, como se você realmente tivesse. Basicamente, esse estudo mostra que se você praticar exercícios que estimulem a sua habilidade motora, como um esporte ou qualquer atividade física, isso pode potencialmente ajudar a melhorar o seu resultado na vida desperta. 2. Aumenta a criatividade. Existem muitas pessoas famosas que usaram os sonhos lúcidos para explorar a quantidade ilimitada de coisas que a gente pode criá-la dentro. Existiu um químico alemão do século XIX chamado August Kekulé, que disse ter visto em um sonho o famoso composto químico chamado benzeno, que provavelmente a maioria de nós já ouviu falar sobre isso, ou estudou isso em química. Segundo ele, no sonho ele enxergava os átomos dançando em grupos, o que levou ele a entender depois o formato desse composto químico. Também tem uma teoria de que Einstein e Nikola Tesla também usavam os sonhos lúcidos para pensar sobre novas teorias em sites. Com isso tudo, você pode ver o poder que os sonhos lúcidos têm para aumentar a nossa criatividade. Eu aconselho, se você for tentar descobrir novas ideias em sites dentro dos seus sonhos, conversar bastante com os personagens do seu sonho, que é deles que vem a maioria dos ensinamentos, já que eles são um acesso fácil até uma parte do seu subconsciente, onde é a origem da nossa maior fonte de conhecimento. 3. Pode aumentar a sua habilidade de resolução de problemas. O sonho lúcido é um ótimo exercício mental que te permite visualizar melhor seus planos de vida, objetivos e projetos, porque é como se você estivesse ensaiando como você reagiria às situações da vida real. Talvez você tenha passado por uma situação onde você precisava descobrir uma solução para o seu problema, e ficou pensando nisso antes de dormir. Aí quando você acordou, subitamente alguma ideia surgiu na sua mente, e você conseguiu resolver o problema. Isso acontece porque mesmo dormindo, em algumas fases do sono, uma parte do nosso cérebro fica ativa, processando as informações que a gente recebeu durante o dia. E isso tudo é um treino, quanto mais você treinar essa habilidade de resolução de problemas nos sonhos, mais ela pode ter um impacto maior na sua vida. Existe um artigo falando sobre isso, e eu vou deixar todas as fontes de dados desse vídeo na descrição, caso você queira aprofundar nisso. 4. Eles podem reduzir pesadelos. Esse é um dos benefícios mais estudados na área dos sonhos lúcidos. Se as pessoas que sofrem de pesadelos crônicos forem capazes de obter o controle sobre o sonho, eles próprios podem mudar o resultado do pesadelo. A sensação de passar de um pesadelo para um sonho lúcido tem um impacto muito positivo na nossa mente, porque a gente passa a ver tudo aquilo como uma simples criação da nossa mente, podendo até controlar tudo o que acontece. 5. É libertador e divertido. Se você já teve um sonho lúcido, já deve ter sentido aquela sensação de total liberdade e alegria. Quando você percebe que pode desfrutar de qualquer experiência, é normal que você sinta naturalmente uma forte emoção de felicidade. E com a prática, o controle dos sonhos fica bem mais fácil e vívido. E é impressionante a capacidade no nosso cérebro de criar imagens detalhadas, cheiros, sons e até gostos. As sensações físicas também são muito reais no sonho, pelo poder da nossa mente de reproduzir as coisas. 6. O sonho lúcido te dá mais controle sobre você mesmo. A partir do momento em que você está mais ciente do que acontece dentro de você e consegue observar melhor seus pensamentos e emoções, você deixa de ser uma vítima da sua própria mente. Quem nunca já sentiu que perdeu o controle sobre a mente e deixou de fazer o que precisava ser feito, caindo na famosa procrastinação? É por isso que o sonho lúcido pode ser uma boa ferramenta para você responder as situações da sua vida de uma forma mais inteligente. Bom, então esses foram os 6 benefícios principais ligados ao sonho lúcido. É claro que existem mais e dependendo de como você vai fazer o uso dos seus sonhos, os resultados de cada pessoa podem mudar. Mas no geral, esses são os mais comuns. Agora que você já viu tantos benefícios e quer induzir um sonho lúcido, eu te recomendo a playlist de técnicas que lá tem ótimas opções para quem ainda é iniciante ou já está em um nível mais avançado. Então esse foi o vídeo pessoal, se você gostou, deixe um like para que mais pessoas possam achar esse conteúdo informativo e compartilhe com um amigo ou amiga que gosta desse tipo de assunto. Eu também posto conteúdo sobre sonhos lúcidos nas minhas redes sociais e se você tiver interesse, dá uma passada lá que tem muita coisa interessante. E é isso gente, até mais e bons sonhos.